Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o professor Júlio e dando sequência ao que nós estávamos conversando, falaremos hoje a continuação de frações algébricas, a parte de simplificação de frações, só que hoje a situação muda um pouco de contexto. A gente vai falar de simplificação de frações algébricas com evidência de fatores em comum. O meu medo nessa aula é em relação à palavra fator. Por que o meu medo é em relação à palavra fator? Porque são os fatores que são simplificáveis, os fatores que são simplificáveis. Então a gente vai começar fazendo assim, tomando um cuidado especial. Por exemplo, aparece para você isso aqui, x mais 2 elevado ao cubo. O que eu quero dizer com x mais 2 ao cubo? Existem três fatores iguais a x mais 2 na tua expressão. São três fatores exatamente iguais. Então assim, eu pego esse x mais 2 ao cubo, eu vou dividir, vou dividir não, vou abrir ele da seguinte maneira. x mais 2 vezes x mais 2 vezes x mais 2. Perceba o que foi que eu fiz, ó. O x mais 2 ao cubo, ele pode ser dividido em três fatores iguais ao x mais 2. Porque digamos que eu tenha ele dividido por isso aqui, ó. Ele dividido por x mais 2. Daí se você abrir ele dessa forma, você vai dividir ele por x mais 2. Daí perceba, eu comecei a aula de hoje falando assim, o meu medo na aula de hoje é que você não confunda o significado da simplificação de fatores. Quando eu digo isso, quando eu estou me referindo a isso, perceba. O fator que eu estou em questão é o x mais 2. Ele é um fator só. Ele é um fator só. E ele pode ser dividido por um outro fator desde que o fator seja igual a ele. Ó, todo o fator x mais 2, todo o fator x mais 2 é simplificável por todo o fator x mais 2. Daí o que vai acontecer? Ali vai resultar num produto de dois fatores. Isso vai ser igual ao x mais 2 vezes o x mais 2. Ó, acabei de falar, um produto de dois fatores. Um produto do primeiro fator com o segundo fator. Se você lembrar de algumas aulas atrás, a gente pode aplicar a propriedade distributiva e chegar na resposta. Ó, fazer o seguinte, vamos distribuir aqui, ó. O x vai multiplicar o x, o x vai multiplicar o 2. x vezes x dá x ao quadrado, x vezes 2 dá mais 2x. Depois, o 2 vai multiplicar o x, o 2 vai multiplicar o 2. 2 vezes x dá mais 2x, 2 vezes 2 dá mais 4. Ou seja, a simplificação desses dois termos vai resultar em quem? x ao quadrado mais 4x mais 4. Lembrando, não é equação, é uma expressão e ela foi simplificada e gerou aquela expressão. Então, é o seguinte, eu preciso fazer assim, ó. Pra que eu consiga deixar essa ideia bem clara na tua cabeça, eu vou colocar algumas situações em que você não pode fazer alguns erros que muitos cometem na hora de fazer simplificação com isso aqui, quer ver, ó. Deixa eu colocar uma situação assim. Ó, eu vou lá e escrevo uma expressão como essa aqui, ó. x mais 6 dividido por x mais 2. E não vou nem colocar o parênteses, só pra instigar você. Eu te pergunto o seguinte, primeira coisa que você tem que observar, olhe pro traço de fração. Olhe pro traço de fração. O traço de fração, tá aqui, ó. O traço de fração, ele pega todo mundo. O que eu quero dizer com todo mundo? Ele pega toda a expressão de cima e toda a expressão de baixo. Ele pega os dois. Então, o que você tem que observar é o seguinte, uma expressão como essa, eu não tenho nada pra fazer com ela, além de ficar olhando pra ela. Eu não posso simplificar, não tem como fazer absolutamente nada com ela. Absolutamente nada, tá? O que dá pra acontecer aqui é o seguinte, ó. Você pode colocar um parênteses aqui e você pode colocar um parênteses aqui, ó. Eu não tenho nada pra fazer com ela, não tem como você simplificar. Muita gente comete o erro, ah, eu vou cortar o x daqui com o x aqui. Não, não pode. Eu não posso porque eu tenho um fator inteiro em cima, em uma coisa só. Você não pode tirar nada dali de cima, certo? Então, não tem como simplificar isso aqui, ó. Essa expressão não é possível, ó. Não é possível simplificar. simplificar. Não é possível simplificar. Tudo bem? Agora, tenta observar o seguinte, ó. Imagina que eu coloco a seguinte expressão. Por exemplo, assim, 2x ao cubo mais 6x ao quadrado dividido por 2x. Eu coloco aquela expressãozinha ali, ó. Quer ver? Eu tenho a seguinte ideia. 2x ao cubo mais 6x ao quadrado dividido por 2x. Tenta fazer uma comparação. A expressão de cima e a de baixo, as duas, o exemplo de cima e de baixo são diferentes. Sabe por que que são diferentes? Porque aqui, ó. Olhe pro traço de fração. Ele tá aqui, ó. Esse traço de fração que eu tô reforçando aqui, quem é que está no denominador? É um termo só. É o 2x. Eu posso fazer o seguinte. Eu vou fazer ele de duas maneiras pra você enxergar, ó. Eu posso simplesmente fazer assim, ó. Como é ele que está dividindo tudo, eu vou colocar ele dividindo o primeiro, ele dividindo o segundo. Vou fazer assim, ó. 2x ao cubo. Eu vou dividir por 2x mais 6x ao quadrado. Eu vou dividir pelo mesmo 2x. Aqui cabe uma observação que é a seguinte, né. Imagine, lá na nossa aula de soma de frações, que você tem uma soma de duas frações. Você tiraria o mínimo desses dois. E o mínimo desses dois seria isso. Eu voltaria pra expressão. Só que a sensação que dá, quando você olha isso, você consegue ter uma visão melhor, né, ó. Por exemplo, o 2 cancela com 2. x ao cubo dividido por x dá x ao quadrado. mais 6 dividido por 2 dá 3. x ao quadrado, só cancelar. 6 dividido por 2 dá 3. x ao quadrado dividido por x dá x. Sobrou essa expressão pra mim. O que dá pra fazer com ela? Nada. x quadrado e x são diferentes. Deixa ela separadinha. Essa é uma maneira de você fazer. fazer. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou te mostrar uma outra maneira de você fazer o mesmo exemplo. Uma outra maneira de fazer o mesmo exemplo. Eu tenho 2x ao cubo mais 6x ao quadrado dividido por 2x. Tenta enxergar o seguinte em cima. Olhe pro numerador. Existe uma maneira de você colocar termos em evidência. Você quer ver, ó. Entre o 2 e o 6, quem é o maior divisor comum de 2 e 6? É o 2. E ele vai pra evidência. Vezes. Agora eu vou pras letras. lembra o que acontece? Eu tenho x ao cubo e tenho x ao quadrado. Você vai falar, mas entre elas ali, né, o maior divisor comum. Quando eu vou colocar em evidência eu pego a de menor expoente. Perfeito. A de menor expoente é o x ao quadrado. Multiplica. Agora, pega esse primeiro termo, o 2x ao cubo, divida o 2x ao cubo por 2x ao quadrado. Sobra x. Ó. 2x ao quadrado vezes x dá 2x ao cubo. Pegue o 6x ao quadrado e divida por 2x. Mais 3 sobre, olha só, 2x. Tudo bem? Vamos fazer de novo? Só pra ver se isso aqui tá certo, ó. Pegue o 2x ao quadrado, multiplique por x. 2x ao cubo. Pegue o 2x ao quadrado e multiplique por 3. 6x ao quadrado. A expressão de cima, o x, o 2 cancela com 2 e o x ao quadrado com o x cancela, sobra x que multiplica. x mais 3. Ó. Sobra x mais 3. Você vai falar, não é igual de baixo. Preste bem atenção. Veja só. O que que dá x vezes x? x ao quadrado. Vou colocar aqui. x vezes x dá x ao quadrado. O que que dá x vezes 3? Mais 3x. São expressões exatamente iguais. Então, a gente tem que fazer assim, ó. Tomar cuidado com essa forma fatorada. Cuide bastante com essa ideia de fatoração, tá? Essa fatoração aqui, ó. Eu só posso simplificar fatores iguais. Dá mais um exemplo. Olha só. Vamos apagar. Dá uma olhadinha assim, ó. 6x à quarta y mais 3x ao cubo y ao quadrado. dividido por, vamos abrir um pouquinho, por 3x ao quadrado y. Vamos tentar fazer uma simplificação ali, ó. Eu posso pegar esse denominador e dividir para cada um deles. Não vou fazer. Eu quero treinar a simplificação com vocês. Ó. Entre o 6 e o 3. O maior divisor comum de 6 e 3 é o 3, que multiplica. Passa para as letras. Passa para as letras. Ó. Entre o x à quarta e o x ao cubo. a de menor expoente é x ao cubo. Daí, entre o y e o y ao quadrado. A de menor é o y. Isso multiplica. Veja lá. Isso multiplica. Gente, pega essa expressão e divida por essa. 6 dividido por 3 dá 2. x à quarta dividido por x ao cubo dá x. y dividido por y dá 1. Não coloco 1 ali. Tudo bem? Mais, mais. Isso dividido por esse termo. 3 dividido por 3 dá 1. x ao cubo por x ao cubo dá 1. Não vou pôr. y ao quadrado dividido por y dá y. Sobre. Ó. Sobre. Embaixo, olha o que eu tenho. 3x ao quadrado y. O que a gente consegue simplificar dali, ó. O 3 corta com 3. Cuidado. Cuidado. x ao cubo com x quadrado. Sobra um x em cima. E o y corta com o y. Embaixo, sobra 1. Em cima, em cima, sobrou um x que multiplica 2x mais y. Se você deixar desse jeito, não está errado. Mas dá pra você voltar o xzinho pra deixar num termo assim, ó. O que dá x multiplicado por 2x? 2x ao quadrado. O que dá x multiplicado por y mais xy? E aqui você tem a expressão na forma mais simples possível em relação àquelas duas. Então, assim, repito. Reafirmo. Cuide com essa ideia de simplificação de fatores. Mais pra frente, nós vamos continuar isso aí, vendo simplificação daquelas termos de trinômio, de quadrado perfeito e tudo mais. Diferença de quadrados. Isso vai ser bem importante, tá joia? Então, pera aí. Vamos ver que tem tarefa. De tarefa, o que vocês podem fazer? Página 105, atividade 1. Letra C, apenas o item C. Página 110, o vamos praticar apenas o 1. Tá joia? Façam, sigam essa sequência, porque ela vai ser necessária para as aulas posteriores. Tá joia? Ficamos por aqui. Um grande abraço. Até mais. Ficamos. 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 Ficamos.